Oi bebê fala comigo, quem é o Jack? Sou eu, mano Jack, pai do seu neném Oi bebê fala comigo, quem é o Jack? Sou eu, dragãozinho, pai do seu neném Oi bebê fala comigo, pai do seu neném, pai do seu neném Se atrapica, se atrapica, se atrapica devagarinho Rebolando muito, quem vem vai te executar? É o menor fibra do urso, se atrapica devagarinho Rebolando muito, quem vem vai te executar? É o menor fibra do urso Oi bebê fala comigo, quem é o Jack? Sou eu, mano Tiriça, pai do seu neném Oi bebê fala comigo, quem é o Jack? Sou eu, mano Jack Oi bebê fala comigo, quem é o Jack? Sou eu, dragãozinho, pai do seu neném Oi bebê fala comigo, quem é o Jack? Sou eu, mano Jack Se atrapica, se atrapica devagarinho, rebolando muito, quem vem vai te executar? É o menor fibra do urso Se atrapica devagarinho, rebolando muito, quem vem vai te executar? É o menor fibra do urso Oi bebê fala comigo, quem é? É o Jack Sou eu, mano Tiriça, pai do seu neném